Gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpas, por quê? Porque o meu editor, ele bugou o celular, tô rouca, desculpa, e ele não tá querendo, tipo, juntar mais os vídeos, porque o meu celular não dá cortes, né, não pausa e depois volta o vídeo. Então, eu vou fazer aqui esse episódio rápido e eu vou começar a gravar com, sei lá, do meu pai, que dá pausa, dá pra gravar tudo certinho, porque antes, no primeiro episódio, segundo, terceiro, quatro, até o quinto, eu gravava com o dele e dava tudo certinho, com o meu tá dando muito problema. E vocês estão vendo que demora muito pra sair por causa disso, né? E espero que vocês gostem desse episódio curto. E tem mais, o episódio, né, que eu esqueci qual é, que é esse agora, bom, eu botei ele pro computador porque... Porque o celular demora muito pra carregar, vocês veem que às vezes sai até de noite, né? E aí eu fui passar pro computador pra passar mais rápido, só que aí meu pai, porque o computador tá muito... ele tá muito cheio de coisa, eu tenho que comprar outro, mas até eu comprar outro, né, você tem... sei lá, quando vai ser. E ele apagou os vídeos e acabou apagando o seriado, então eu fiquei sem parte porque meu caderno acabou, já vou pro segundo caderno. E eu não lembro muito o que aconteceu, tipo, eu não lembro a cena, né, porque eu não sei onde tava meu primeiro caderno, eu não lembro. Então, ela parou na parte que ela tava pegando a... Que elas estavam pegando lá... É... eu, que no caso é a Bruna, né, eu só botei meu nome pro seriado, ela tava pegando a pergaminho pra ela ir pra charrete. Só que tá uma bagunça e eu tô levando tudo lá pra baixo, assim, lá pra baixo tem um quartinho onde eu vou botar minhas coisas e tudo, vocês vão ver mais pra frente, né. Então tá tudo bagunçado, não tem como fazer cadeira ali pro meu irmão tá aqui, né, botar cadeira, botar aquele negócio do Aras todo. Então eu vou botar assim, ó, depois... Não, eu vou começar a história, né, e vocês vão entender. Então, até depois. Até depois não, né, agora, porque eu não posso cortar, esqueci. Bom, após ela andar de charrete, brincar com os cavalos, mexer com os pôneis que ela ganhou, sua professora, que ninguém sabe o nome, nem eu, a chama. Janine, o que foi? É, eu quero te dizer uma coisa aí. Tem mais uma surpresa... Minuto, por favor, desculpa. Tem mais uma surpresa. Surpresa. O que foi? É, eu vou dar aula pra você todos os dias, à tarde, porque já que nenhuma aluna da tarde vai competir, eu posso te ajudar. Você quer ajuda? Claro que sim, professora. Ah, muito obrigada. Não fui nada. Finge que ela beijou a professora, tá? É... Ouviu, Barbie? Sim. Vai lá pegar os cavalos. Ou seja, vamos dormir um pouco? Eu vou pra casa e vocês ficam aí, tá? Tá, se vocês quiserem, podem passar lá amanhã, tá? Eu estarei lá. Ah, é, amanhã a gente começa, né? Sim. Para o livro. Sim. Sim, amanhã começamos. Então, tá bom. Não tô indo. Aproveite seu aniversário, tá? Muito obrigada, professora. Me dá um abraço. Tchau. A professora é muito legal, né? Ela já me deu uns três presentes. É, foram três, dois pôneis e agora é isso. Bom, olha, eu vou descer lá os cavalos. E... Ah, agora não. Eu peço pra Tereza. Tereza? Ok. Ai, deixa eu sentar um pouco. Também vou sentar. Vou deitar um pouco no seu cu. Vai. Tem certeza que diz que nós vamos ficar aqui? Sim, não. Eu queria que você não quer. Ai, eu sempre quis ser um lugar assim, um lugar bem legal, né? Mas... Fazer o quê? Tô com saudade de ela, mas... Só isso. Tchau.